Página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha gente, uma informação lamentável de um jovem que veio a óbito nas últimas horas. As informações dão conta de que a vítima foi esse jovem que você vê na tela. Agora, segundo populares, alguns dos nossos seguidores entraram em contato com a gente informando que esse jovem deu entrada no hospital de Heriotaba, nas últimas horas, vítima de um suposto envenenamento. O certo é que, segundo populares, o pessoal do hospital, os profissionais fizeram sua parte lá mesmo e chegaram a fazer a transferência, ou pelo menos tentar transferi-lo para Sobral. Mas segundo ainda informações de populares, nós não temos ainda informação oficial de algum órgão, mas segundo populares, quando a vítima estava sendo socorrida, transferida do hospital de Heriotaba para Sobral, ele teria vindo a óbito. E aí, pelas informações que se tem, ele teria voltado, a ambulância teria retornado para Heriotaba e a informação que se tem agora é que o corpo desse jovem se encontra no hospital de Heriotaba. Nós entramos em contato agora há pouco com a polícia militar. A polícia militar informou que não foi uma ocorrência atendida pela polícia militar. A polícia militar tomou conhecimento apenas porque o hospital entrou em contato, inclusive solicitando o número da perícia forense, né, para que o hospital fizesse a ligação e solicitasse, acionasse a perícia forense. As informações dão conta de que a vítima, esse jovem que você vê aqui na imagem, ele era conhecido pelo apelido de feijão, ele, segundo populares, era conhecido como feijão. E ele trabalhava, né, em um boteco, né, em um estabelecimento comercial. E aí, por enquanto, não se tem maiores detalhes a respeito desta morte que a gente lamenta, né. Infelizmente, mais uma pessoa muito jovem que vem a perder a vida, né. Então, o nome da vítima, identificado até o momento como feijão. Veio a óbito nas últimas horas e em breve, gente, nós estamos em busca de mais informações, mais detalhes. Em breve a gente deve trazer detalhes exclusivos, informações exclusivas. Inclusive, chegou uma informação que ele morava em Riacho das Flores. Depois nos chegou uma informação, através de seguidor nosso, que na verdade ele morava em Amanayara, tá certo? E a gente vai tentar apurar melhor, porque a gente recebe as informações, a gente não sabe, né, de tudo que acontece, né. O John está dizendo que o Samu passou agora em Amanayara. Então, aí está a informação. E a gente volta daqui a pouco com novas informações, informações mais completas, com mais detalhes a respeito deste caso lamentável, que certamente entristece a cidade de Heriutaba, né. Pelo jeito era um rapaz trabalhador, né, já que disseram aqui que ele trabalhava, né, em um comércio, era o ajudante lá de um comércio e tal. Aí o Antônio José está comentando aqui, dizendo assim, Claudineio, o nome dele, gente boa demais. Então, tá aí, gente, nossos sentimentos sinceros a toda a família, né, que a gente faça uma reflexão, peça a ajuda de Deus, peça a misericórdia de Deus, porque infelizmente está difícil ter paz na nossa humanidade, no nosso Brasil. Portanto, meus amigos, estas são as primeiras informações que se tem. Já estou recebendo aqui um áudio. Então, gente, daqui a pouco a gente deve ter maiores detalhes. Daqui a pouco a gente volta com uma nova live, com novas informações, novos detalhes a respeito, infelizmente, do falecimento da vítima. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares. Que Deus console e conforte vocês. Segurem bem forte na mão de Deus. Só Ele para fazer vocês suportarem nesse momento. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço, meus amigos. Abertura